Música Olá, olá galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Olha sobre o que é o vídeo de hoje. Tcharam! Galinha de cabaça, gente, uma gracinha. Ó, que charmosa! E tem de outras cores que eu fiz pra vocês fazerem aí na casinha de vocês. Super gostoso de fazer, é um artesanato que eu nunca tinha lidado antes com a cabaça. E dá pra fazer o modelinho que você quiser, a cor que você quiser. Então, fica comigo até o final desse vídeo, não pula ele não, tá? Deixa meu like, compartilha aí nas suas redes sociais. Interaja aqui com o canal, deixa aqui nos comentários que tipo de vídeo você gosta, que tipo de vídeo você menos gosta, que daí eu não faço mais, tá bom? O que você acha aqui do nosso canal? Dê uma nota de 1 a 10. Agora sim, bora lá! Vamos começar o vídeo de hoje! Olá, pessoal! Pra gente começar a fazer o nosso artesanato de hoje, nós temos duas opções de tinta, tá? Tenho aqui as minhas cabaças. Essa eu já dei uma mão de tinta de látex. Eu tô fazendo um teste pra mim falar pra vocês qual que é o mais fácil e o mais prático. E essa daqui eu vou tá usando a tinta em spray. Essa cabaça a gente pegou aqui da roça. Tinha uma rasteirinha no meio do mato e nós pegamos. Aí é só deixar ela secar no sol. Se aí na cidade de vocês não tiver, vocês podem pedir no mercado municipal da cidade de vocês. Encomende com comerciantes, tá? Ou com o seu ferante. Ele vai trazer pra você e é bem baratinha. E dá pra fazer artesanatos muito legais. Seja curioso e dá uma pesquisada no Google. Coloca lá artesanatos com cabaça. Gente, é muito legal. Então, eu vou pintar agora essa daqui com a tinta em spray. E daqui a pouco eu volto pra gente continuar nosso artesanato, ok? Bom, pessoal. Eu dei uma mão na cabaça de látex branco, mas não deu certo, viu? Então, eu peguei a tinta em spray e passei o verde. Aí, cobriu bem, ó. Próximo passo é começar a montar a galinha. Então, eu tenho aqui massinha de biscuit, tá? Nós vamos fazer os óleos. Muito simples, gente. É só fazer duas bolinhas, tá? Uma maior. Uma maior. E uma menorzinha. E colocar uma por cima da outra, ó. E aí, é só colocar aqui na cabaça, ó. Aqui em cima. Mas nós temos que deixar secar de um dia pro outro pra depois colar, tá? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí